Meus amigos, minhas amigas de Bom Jesus, acabo de fazer uma volta na cidade para ver como ela está funcionando. E retornei aqui para minha casa extremamente triste e preocupado. Percebi que o comércio já começa a abrir em uma quantidade acima de qualquer previsibilidade. E esse não é, no nosso entender, o caminho correto. Nós estamos vivendo um problema que o mundo está respondendo de uma forma. Fazendo isolamento social. Pedindo às pessoas que fiquem em casa. Os governos liberando bilhões de dólares para tentar conter a questão econômica. Mas, eu, de dois, três dias para cá, tenho visto uma politização. Tenho visto como se fosse um campeonato onde existisse o certo e o errado, onde alguém tivesse de acordo com a economia e outros da vida. Como se nós pudéssemos dissociar qualquer coisa, economia inclusive, de vida. Mas, aqui, quem está falando não é só o prefeito. Quem está falando aqui é o Marcos Elvas, que nasceu nessa terra, que tem a minha família aqui, que ama esse lugar onde vivo. Esse povo que me deu três mandatos de prefeito e não seria honesto, não seria correto que eu, nesse momento, não desse meu depoimento. Gente, nós aqui não temos estrutura. Se nós precisarmos de um atendimento hospitalar, nós não o teremos. Nós temos o Hospital Regional de Bom Jesus, que lá contamos com a equipe destimida e competente de profissionais de saúde, que certamente fará o possível e o impossível para nos atender. Mas, infelizmente, não existe as condições de atendimento. Não existe UTI. Não existe ventiladores mecânicos suficientes para aqueles que precisarem desse equipamento. Então, não vou me acovardar. O que eu posso fazer para você é pedir aquilo que o mundo está pedindo. Que Nova Iorque está pedindo. Que Londres está pedindo. que São Paulo está fazendo. Que Brasília está fazendo. Gente, fique em casa. Não vá por a cabeça de quem está politizando coisas, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Esse é o momento de união. Esse é o momento de seriedade. Quem já foi um circo, e eu acho que cada um de nós já foi assistir um espetáculo sicense, seja em qualquer lugar, já tivemos a oportunidade de ver os trapezistas pulando de um lado para o outro. Imagine, mas se você olhar para baixo, tem sempre uma rede de proteção. Imagine, e nós somos todos trapezistas. E se nós cairmos, não teremos essa rede de proteção. Nós não temos suporte que o Hospital Regional de Bom Jesus, o Hospital Administrado pelo Governo do Estado do Piauí, que certamente também está fazendo tudo o que pode. Eu não estou querendo colocar culpa aqui ou culpa ali. O fato é que nós não temos. Então, não deixarei. Não me acovardarei. Não deixarei de lhe dizer como cidadão. não saia de casa. Se por acaso todos os funcionários dos supermercados adoecerem, nós não teremos mais supermercado. Se todos os farmacêuticos, todos os funcionários das farmácias adoecerem, nós também não teremos mais farmácia. Estou fazendo esse raciocínio para você saber que não existe essa dicotomia entre vida e economia. Não é economia sem vida. vamos, gente, ficar em casa. E nós, ainda mais por essa questão. Teresina, que tem 90% dos leitos de UTI, está fazendo, o governo do Estado está fazendo lá hospital de campanha no ginásio Verdão. Nós aqui não temos uma UTI. Não é em Bom Jesus, não. É em todo o extremo sul do Estado do Piauí. Portanto, gente, pense na história do trapezista. Nós não temos rede de proteção. Portanto, fique em casa. É esse o apelo que eu lhe faço. De coração, como alguém que ama, que gosta de sua terra. Como alguém que não vai se acovardar perante pressão de A ou de B para fazer graça para ninguém. O meu compromisso primeiro é com você, Bom Jesus. é com tua vida, é com tua proteção. No mais, vamos rezar. Ficar em casa, qualquer que seja a sua fé. No meu caso, pedindo as luzes e a iluminação de Nossa Senhora das Messias para que essa pandemia não chegue aqui com a crueldade que tem chegado em cada lugar. portanto, é essa reflexão que eu lhe peço. Fique em casa. Nós não temos rede de proteção. Meu abraço.